Eu gosto de você Eu gosto da natureza Porque ela é você Eu gosto do seu calor Quando vem me aquecer Eu gosto do nosso filho Ao bem da nossa união Por isso eu vivo presa Dentro do seu coração Por isso eu vivo presa Dentro do seu coração Por isso eu vivo presa Eu gosto da nossa casa Das flores do meu jardim Eu gosto do sol que brilha Para você e pra mim Eu gosto de cada estrela Mas a que ama você Eu gosto da sua vida Fazendo a minha viver Eu gosto da sua vida Fazendo a minha viver Eu gosto da sua vida Então eu gosto do seu coração